Primeiro quero aqui fazer um registro de uma reunião que participei hoje, uma audiência pública no Ministério da Integração Nacional, com o Ministro da Integração Eduardo Barbalho e toda a sua equipe. Essa reunião foi solicitada pelo governador do meu estado, Robson Farias, que lá esteve e o tema foi exatamente a situação do ponto de vista hídrico do Rio Grande do Norte. Colapso, um verdadeiro colapso, porque são mais de seis anos de estiagem, de seca, e o fato é que o retrato que nós temos hoje é exatamente os reservatórios do Rio Grande do Norte secos, os grandes reservatórios, a sua capacidade hídrica está abaixo de 19% e, para agravar mais ainda a situação, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que é o maior reservatório hídrico que nós temos no Rio Grande do Norte, já está em fase de colapso, entrando inclusive no chamado volume morto a partir exatamente de dezembro. Imagina o que é, senador Cristóvão Buarque, uma situação dessa, ou seja, nós estamos aqui tratando de abastecimento d'água, algo essencial para a sobrevivência humana e animal. E, portanto, lá estivemos, o governador solicitando, cobrando do governo federal a liberação imediata de 118 milhões de reais. Para que esses 118 milhões de reais? 68 milhões para a construção de uma adutora lá de Afonso Bezerra até Pendências, que vai socorrer a população de Macau, de Pendências, de Alto do Rodrigues. Lá estive, inclusive, recentemente, participando de uma audiência pública iniciativa do vereador do PT, Cláudio Gia. Portanto, 68 milhões para a adutora de Afonso Bezerra até Pendências. 20 milhões para o aprimoramento lá da adutora de Mossoró, a Sul. E 30 milhões para a chamada operação lá de carro-pipa. Na ocasião, hoje, mais uma vez, alertei o ministro da Integração Nacional, o doutor Helder Barbalho, a situação crítica pela qual passa o nosso Estado, senador José Maranhão. Assim como a Paraíba, como o Ceará, como o Pernambuco. Por quê? Porque não são dois anos, nem três anos, seis anos consecutivos de seca, nossos reservatórios simplesmente pedindo socorro. Então, quero aqui, portanto, colocar que a bancada teve lá toda em peso, até porque é nosso dever, é nossa obrigação. Lá estávamos, porque sempre que está o interesse do povo do Rio Grande do Norte em debate, é nosso dever, é nossa obrigação de lá estarmos para lutarmos. Quero aqui ainda destacar também a presença de vários prefeitos, a prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, lá de Macau, Túlio, em nome de quem? Noleide, também lá de Equador. Em nome de quem? Quero saudar os demais prefeitos, de São Rafael, de Larges Pintadas, Alto do Rodrigues, Lagoa Nova e Guamaré, que estiveram presentes. Saudar aqui também a presença da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, na pessoa da deputada Larissa Rosado. Saudar também a presença dos vereadores, através da vereadora de Mossoró, a deputada federal Sandra Rosado, inclusive que acabam de adentrar aqui no plenário do Senado. Coincidência, tanto ela como a deputada Larissa. Quero ainda acrescentar que, nesta mesma audiência, também fizemos o chamamento e a cobrança com relação à barragem de Oiticica, cobrando do governo federal, primeiro, que seja feita a recomposição do orçamento de Oiticica, que carece ainda de cerca de 240 milhões de reais, bem como também o compromisso do governo federal de liberação de financeiro, no mínimo de 15 milhões de reais, mês, para que Oiticica seja entregue no prazo previsto à população do Ciridó, da região central e à população do Rio Grande do Norte. É importante aqui lembrar que a Oiticica faz parte do projeto de integração das bacias do São Francisco. E, uma vez concluída, será o nosso terceiro reservatório hídrico, em termos de quantidade, do Rio Grande do Norte. Acrescento ainda aqui que, enquanto presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, ao lado aqui dos demais senadores do meu Estado e da Paraíba, Pernambuco e Ceará, continuamos aqui vigilantes na luta para que a integração das bacias do São Francisco seja entregue no prazo previsto. O eixo 1 do eixo norte, que foi retomado, o ministro esteve recentemente na Comissão de Desenvolvimento Regional, anunciou que, em janeiro, as águas serão liberadas para chegar ao Ceará. Em 90 a 120 dias, serão liberadas para chegar na Paraíba e chegar ao Rio Grande do Norte. Para tanto, nós estamos realizando, nesta sexta-feira, a Frente Parlamentar das Águas, lá da Paraíba, senador José Maranhão, coordenada lá pelo deputado Jová, Renato Gadeira e outros, estão realizando uma audiência pública, sexta-feira, lá em Piancó, lá em Coremas, para tratar lá do canal, do ramal do Piancó, que é extremamente necessário para garantir a funcionalidade da distribuição das águas do São Francisco ao povo paraibano. Assim como, quero aqui anunciar que, no dia 6 de outubro, dando sequência à programação desenvolvida na Comissão de Desenvolvimento Regional, nós estaremos realizando uma audiência pública em Apodi, pela manhã e à tarde, na cidade exatamente de Açú. Apodi, o foco vai ser o canal Ramal-Apodi e, em Açú, o foco vai ser a desobstrução do Rio Açú Piranhas, porque, paralelo à retomada da obra do Eixo 1, do Eixo Norte e do São Francisco, é fundamental que o Rio Açú seja desassoreado para que, quando as águas forem liberadas do São Francisco para chegar ao Rio Grande do Norte, não encontre exatamente obstáculos pela frente. Quero aqui também dizer de uma importante reunião que vai haver nesta sexta-feira, em Açú, lá na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, quando lá estarão a Agência Nacional das Águas, a reunião essa, inclusive, convocada pela Comissão de Bacias Hidrográficas do Rio Açú Piranhas, para discutir exatamente essa situação de colapso, colapso hídrico que vive o Rio Grande do Norte. Por isso que termino aqui, renovando aqui o nosso apelo ao ministro Helder Barbário. Esses R$ 118 milhões que o Governo do Estado está solicitando não é para hoje, não, é para ontem. É urgente, 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 porque nós estamos lá, repito, Macau, toda aquela região, simplesmente ameaçada, ameaçada mesmo, em função da escassez hídrica, ameaçada de não ter direito, repito, a algo fundamental, essencial, que é a questão do abastecimento d'água. Excelente, se permita, um parte. Senadora Rose, pois não, senador, vou pedir a generosidade aí da senadora Rose, porque quero conceder com o maior prazer uma parte ao senador José Maranhão. Ouvê-lo é sempre um prazer enorme, com certeza. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, senadora Fátima Bizerra. Paraibana de Skol está mostrando a fibra paraibana agora pela forma com que defende a transposição ou integração do São Francisco com o Nordeste Centro-Entrional. Inclusive, o nosso Estado, a Paraíba e o Rio Grande do Norte, talvez sejam os mais atingidos pelo fenômeno dessa seca, que, como a Vossa Excelência salientou muito bem, já dura seis anos. E nós temos uma integração natural paraíba e Rio Grande do Norte, porque é através da sangria do açude, curema, mãe d'água, que o Rio Grande do Norte alimenta uma vasta região de seu território e um dos maiores reservatórios do Estado, se não me engano, o açude e tães. Eu quero dizer, Vossa Excelência, que às vezes eu tenho testemunhado aqui a angústia dos nossos companheiros do sul do país com estiagem de 50 dias, de 60 dias. Imaginem se eles tivessem que amargar o que nós estamos... ...que já dura seis anos. Então, eu quero louvar a iniciativa de Vossa Excelência de participar deste evento que lá no Rio Grande do Norte luta pela liberação dos recursos para a construção dessas obras hídricas. E Vossa Excelência deve ter um orgulho muito grande do que fez o ex-governo presidente do Brasil, do seu partido, o líder Lula, que teve a coragem, que teve a iniciativa de enfrentar todas as oposições resultantes da incompreensão que se formaram para a consolidação dessa obra, a transposição de São Francisco. E nós seríamos ingratos se não reconhecêssemos o governo atual. O governo atual tratou dessa questão como um verdadeiro estadista. Sem se preocupar com a autoria da obra, mas se preocupando com a necessidade dos nordestinos, continuou a a sua obra com afinco. Eu quero testemunhar aqui também a determinação do ministro Helder Barbaio, jovem, impetuoso, determinado, que apesar de ser de uma região que tem até excesso d'água, a região amazônica, ele sobrecompreender o drama dos nordestinos. E foi graças a ele, pela sua determinação e do próprio governo Michel Temer, que nós não estamos na Paraíba, no compartimento da Borborema, que abriga uma população de um milhão de pessoas, passando por verdadeira calamidade. A água do eixo leste já chegou ao... Está sendo distribuído para todo o planalto da Borborema e parte da região do Curimataú, inclusive até Pedra Lavrada. De maneira que essa questão, para nós, não é uma questão de honra, é mais que isso, é uma questão de sobrevivência. Os nordestinos do nordeste cententrional defendem, lutam pela transposição e agora já não é mais a luta primária pela transposição, mas já é a luta secundária pela distribuição dessa água, que precisa chegar o eixo norte, que é o eixo que vai atender o Estado que V. Exª representa aqui com tanto brilhantismo com o GESI, para que a população não sofra mais do que já está sofrendo. E lá na Paraíba também, no Alto Sertão da Paraíba, a região mais seca do Estado, nós estamos precisando. Eu queria pedir para concluir que já são quase dez minutos, fração cinco. Eu vou encerrar aqui só dizendo que o Curema Mãe d'Água, para cumprir o seu papel no abastecimento d'água de todo o sertão da Paraíba, precisa da transposição. É o terceiro eixo, o eixo do Piancó, que vai realmente realimentar o Curema Mãe d'Água e, através dele, todo o Alto Sertão da Paraíba e parte do Rio Grande do Norte, o Estado que V. Exª representa aqui. Eu estou solidário com V. Exª e nem poderia deixar de ter, sem negar as minhas origens de nordestino e, sobretudo, negando também solidariedade aos que estão lá. E não tem o conforto que nós temos aqui no Centro-Oeste, servido pela natureza como uma região privilegiada. Senadora, som? Só dizer que já estamos, chegamos a dez minutos. Prejudica os outros líderes que aqui estão. A parte aqui, agradeceu a parte do senador José Maranhão, uma parte que eu incorporo, pelo quanto ele enriquece exatamente essa reflexão que faço aqui nesse momento, prestando contas ao povo do Rio Grande do Norte e, por que não dizer, ao povo do Nordeste cententrional, na hora em que a gente está falando exatamente de um projeto tão importante para a vida do povo nordestino, que é a transposição das águas do São Francisco. Dizer também, senador, que eu sempre costumo dizer que eu conheço a seca. Eu não conheço a seca pelos livros de história ou pelo dicionário. Você não sabe, eu sou lá do Curimataú, sei o que é as agruras da seca, porque vivi na pele o ano de 1970. Portanto, conheço, trago no meu corpo as marcas impiedosas do problema da seca. Então, de forma que estamos juntos nessa luta, porque o São Francisco não é só uma obra de caráter humano. O senador Cristóvão é exatamente isso, para dizer que essa luta nossa pela integração das bacias do São Francisco, ela tem o aspecto do ponto de vista social inquestionável, mas, sobretudo, ela tem um caráter humano muito forte, muito forte, porque significa tratar o povo nordestino com dignidade, com respeito, finalmente dando aos quatro estados do Nordeste, né, senador José Maranhão, a segurança hídrica tão sonhada por nós. E quero aqui dizer também do gesto justo de vossa, coerente de vossa excelência, de aqui fazer o reconhecimento ao papel de estadista que teve o presidente Lula, porque se ele não tivesse teimado, se ele não tivesse tido da ousadia que ele teve, e não foi simples, vossa excelência sabe disso. Hoje nós não estaríamos aqui às vésperas, esperamos sim, da conclusão desse projeto tão importante. Lula começou, Dilma entregou mais de 95%, e agora nosso papel é esse, é exatamente cobrar o que estamos fazendo para que o governo federal possa entregar no prazo previsto, ou seja, até o primeiro semestre do ano que vem. Muito obrigada.